Olá pessoal, professor Jarbas aqui e esse vídeo é para explicar como colocar os lacres para fazer o meu gatilho na base de lançamento dos foguetes de garrafa PET. Primeira coisa que você deve fazer na hora de montar o meu bico-injetor, não conecta o bico-injetor na base, porque vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Bom, eu tenho aqui já um bico-injetor montado com um anelzinho O-Ring 2115, para quem quiser eu tenho o vídeo que ensina essa montagem também. Eu vou precisar de oito lacres, eu prefiro usar oito lacres porque distribui mais a carga, um par de elásticos, eu prefiro elástico bem pequeno e um paletinho de churrasco. O truque é o seguinte, você vai colocar o seu paletinho de churrasco aqui do lado e você vai enrolar o elástico duas vezes, duas ou três vezes até ficar bem firme. E eu vou fazer isso de novo. Pronto. Com o paletinho bem apoiado aqui, você começa a colocar próximo ao palito o seu lacre. Só que tem um detalhe, você não sabe a altura que você vai ter que colocar isso. Então, o melhor macete é usar uma garrafa PET. Essa garrafa PET já está com um bico chanfrado, é sempre legal você usar uma peta de esmeril e chanfrar levemente o bico, porque facilita a entrada no meu O-Ring e aí um pouquinho de vaselina para ficar bem fácil a entrada, porque entra com bastante pressão. Aí eu tenho e com o movimento de rotação, entrei. O ideal, eu tenho o anel que suporta os lacres e eu tenho um segundo anel aqui. Eu quero que a borracha fique mais ou menos na altura desse segundo anel aqui, para baixo da rosca. Então, eu vou ter uma referência para colocar os meus lacres. E agora eu começo a colocar os lacres. Depois que você colocou o lacre, você rola um pouquinho o palitinho e move para o próximo lacre. Rola um pouquinho o palitinho e o próximo lacre. E aí você faz até conseguir os os dois lacres. Rola um pouquinho o palitinho e o palitinho e o palitinho. Depois que você tem os oito lacres colocados, você pode segurar o elástico e remover o palitinho. E agora uma questão de ajuste. Eu quero que todas as cabecinhas ou lacres estejam tocando no meu primeiro anel. E eu vou ajustando as distâncias. No olho, você ajusta as distâncias. Acertei a técnica bem legal nessa aqui. E você pode ajustando as distâncias. Pronto. Depois que você achou que tem um distanciamento bom e conferiu que todos os lacres estão na altura mínima aqui. Você vai começar a enrolar. Eu prefiro travar com o elástico do que braçadeira. Se você for usar braçadeira, use duas braçadeiras em posições opostas. Porque tem um ponto aqui que ela não prende tão bem. Eu não gosto da braçadeira porque um alumio meu se cortou nessa ponta de metal. E o elástico é tão eficiente quanto. No entanto, na hora que você começar a enrolar o elástico, os lacres podem querer se deslocar. Então você faz o seguinte. Pega um pedaço de fita crepe. E você enrola aqui perto da base. Não faz diferença porque você pode deixar a fita crepe para sempre aí. Se você quiser garantir, você pode até colocar uma segunda na parte de cima. Isso vai impedir que o lacre escorregue com facilidade. Eu vou tirar o elástico agora. O primeiro elástico. E eu vou começar com o elástico redondo. Esse é o elástico redondo. É o 20R. É o ideal para essa situação. Por que eu gosto do elástico? Primeiro que não machuca. Fica bastante elegante a solução. Você vai deixar um dedo de folga aqui para a colagem. E o elástico, quando você estica, ele chega no pano e chega no limite. Então você chega no limite e você sabe que a tua pressão está sempre constante. Depois que você chegou aqui, você pode amarrar as duas pontas. E você pode remover o outro elástico. Pronto. Essa base está praticamente pronta. O único ponto fraco disso é que o elástico pode se degradar com excesso de sol. Bom, para evitar esse problema, eu pego uma fita isolante e faço uma cobertura total com fita isolante. Aí está. Essas pontinhas que sobram, você pode cortar de leve com um estilete para ter o espaço de colagem. Nosso gatilho está pronto. Aí você vai usar o cano de PVC de 1 em 1 quarto para fazer o travamento. Impossível de escapar. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.